Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô preta. Liga aí, filho, um pouquinho esse ventilador. Ó, eu vou gravar esse vídeo. Esse vídeo hoje vai ser em edição. Eu não estou com paciência com esse celular, porque meu celular, ele tá... Como eu faço tudo no celular, como eu gravo, edito, faço tudo que eu tenho que fazer no celular. Gente, essa semana eu não fiz escova no cabelo. Sábado eu fui pro terreno, não deu tempo. Tá muito calor, eu não tenho paciência pra ficar nesse calor fazendo escova no cabelo, não. Vou deixar pra sábado. Sábado, se tiver com coragem, eu faço. A gente chegou da escola, ó. Nós estamos... Nós estamos suados, né, filho? Porque o sol tá de rachar o couro. Ó, eu já fui fazer caminhada hoje. Já fiz caminhada, era seis e pouco, o sol já tava forte. Então, o meu celular, ele tá assim. Ele tem hora que ele grava de bonitinha, aí eu vou lá, edito. Quando eu vou salvar o vídeo, o vídeo dá a memória, o celular dá a memória cheia, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô sem paciência, sério. Tô sem... Ó, o helicóptero. Tô sem paciência. Então, o que que vai acontecer? Vai ser vídeo sem edição mesmo. Eu vou gravando os pedaços, emendo tudo e mando pro YouTube. Sem edição, sem nada. Eu vou gravar vídeo hoje, amanhã e sexta. Talvez no sábado. Sábado eu vou... É dia de finados e todo dia de finados eu vou... É... No túmulo da minha mãe. Gente, talvez eu grave. Sabe por quê? A morte faz parte da vida também, né? Talvez eu grave. Indo lá no Imbu. Porque a minha mãe, ela é aceputada no Imbu das Artes. Quem é aqui de São Paulo sabe que o Imbu é um lugar muito bonito. Minha mãe morava lá também. É lugar muito bonito. Talvez no dia, se eu... Me der assim na cabeça, eu gravo indo, sabe? É... Lá o Imbu é muito bonito, né? E lá onde ela está aceputada também. Apesar de ser um cemitério. Mas é bonito, né? É... Então, é... Eu vou gravar vídeo hoje, quarta, quinta e sexta. Sem edição. Os três vídeos serão sem edição. Tá, gente? Vou emendando. Vou gravando e emendando. Emendando até dar uns 15 minutinhos. Também pra não ficar muito chato. E agora? O que eu quero fazer? Tomar água. Agora eu vou tomar água, meu povo. Não sei nem se tem água gelada nessa casa. Porque o povo... Eu não sei se na casa de vocês é assim. Ah, deixa eu tirar aqui um frango. Que eu tinha temperado ontem de noite pra... Peito de frango, ó. Eu, na verdade, eu fiz a janta. E já fiz pra o almoço também. Eu estou com muita dor no meu pé. Muita dor mesmo no meu pé, gente. Tá insuportável. É... Aquele esporão, sabe? Esporão de calcário, né? Que fala. E ontem eu estava fazendo exercício com a bolinha. Vou tomar uma aguinha aqui. Pegar um copo. Gente, vocês me seguem no Instagram? No Instagram... Quando eu não estou postando coisa aqui no YouTube... Eu posto coisinhas lá no Instagram do meu dia a dia também. Quem tiver interessado... Não sei se alguém nessa vida está interessado em ver... O que eu posto no meu Instagram, né? Mas quem tiver Instagram e tiver interessado em ir lá... Me segue lá. Eu vou colocar o endereço aqui. Tá bom? E às vezes eu coloco fotinhos também. Gente... Vou filmar mais um pouquinho, tá bom, gente? Pra vocês. Ó. Vou... Fazer um arrozinho. Temperar um pouquinho de feijão que tem ali. Ó, cebolinha. Vou pôr... Cebola. Porque antes eu não colocava cebola no arroz, não. Mas agora eu coloco. Agora eu coloco uma cebola. E acho que eu vou passar pro lado de lá, né? A panela. Pra ficar melhor. Pra ficar melhor, gente. Aqui, ó. Né? Pra vocês verem. Minhas biglas. Deixa o like aqui, tá bom? Que nem eu falei, vai ter vídeo amanhã, hoje. Vídeo assim, normal mesmo, gente. Sem edição, tá? Vocês me desculpem, né? Que eu sei que tem gente que às vezes prefere assistir vídeos muito... Lu! Tem gente aí com a mamãe? Prefere assistir vídeos muito bem elaborados e tal. Mas, gente, não tá dando, não. Eu tô ficando muito sem paciência. Então... Quem é, mamãe? Não. Ah. Fazer um arrozinho, tá? Com feijãozinho simplesinho. E fritar uns pedacinhos de frango que tem ali. Pra gente almoçar rapidinho. Né? Terminar de organizar a casa. Porque, na verdade, eu só termino de organizar a casa, gente, de tarde. Porque... Quando eu vou de manhã, eu vou fazer minha caminhada, já chegou oito horas. Aí eu faço uma coisinha. Né? Forrar as camas, uma ajeitada, a ração do custo. Aí depois eu tenho que, dez horas, eu tenho que ir buscar o meu filho lá na escola. Então, aí, isso aí também atrapalha um pouco, né? Pra terminar logo o fim. Aí, quando eu chego, eu já tenho que fazer almoço. Então, eu vou... Ui! Quase derrubei o ar. Gente! Quase derrubei o negócio de arroz agora. E o arroz passou que é lado agora na cozinha. Então, eu vou fazer um arrozinho cheirinho bom. É um cheirinho maravilhoso de comidinha, casinha. Aí... Show! Já vou colocar também a panelinha aqui. Minha panelinha velhinha. Pra fazer o... Já temperar o feijãozinho também. Meu feijão tá congelado. É só um pouquinho. Olha, gente. Olha o feijão como tá. Gelo. Gelo puro. Que eu faço, né? Coloco nessa tapuezinha e vou usando, né? Tá gelo puro, gente. Mas ele vai descongelando aí. Senão, o almoço fica muito atrasado. E meu filho chega da escola já com fome, né? Eu tenho que me organizar um pouco nos horários. Porque eu tô um pouco desorganizado. E quando você tá um pouco desorganizado nos horários, você fica um pouco perdido, né? Porque a vida, na verdade, tem que ter uma rotina, né? Uma organização. Pra tudo dar certo, né, gente? Porque senão você fica... Você faz uma coisa, esquece de outra. Aí deixa a outra pra fazer, não dá tempo. Então eu tô precisando me organizar um pouco com isso. Mas em breve, põe na mão de Deus e vai com fé que você consegue. Ai, migas, 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 migas. Fazer um arroz. Ai, meu Deus. Daqui a pouco tá espirrando aqui. Ótimo. Agora vamos pôr ali o alho pra dar uma fritadinha, né? Só pra temperar o feijão. Pegar o alho aqui, gente. Nossa, esquentou demais o óleo, hein? Amassei dois, três dentinhos de alho. Mas acho que dá porque é pouquinho feijão. Acho que a noite eu vou cozinhar mais feijão. Porque o meu marido leva marmita. O meu marido de vocês leva marmita? O meu todo dia leva marmita. Às vezes... Ô, Lu! Abre lá pra mano. Às vezes ele almoça lá, ele compra a comida pronta. Feijoada, comida. Mas é muito raro, né? É até bom mesmo levar comida de casa, né, gente? Porque não tá pagando almoço sempre, não, né? A coisa tá difícil, né? Então aí a comidinha de casa é a comidinha que você sabe que foi feita ali em casa. Não sabe como é feita as outras comidas de fora. Mas às vezes, né, quando ele quer comer alguma coisinha diferente, feijoada, uma comidinha diferente, ele compra lá onde ele trabalha, que tem um lugar lá que eles almoçam lá. Eles pedem, na verdade, a marmita. Ó, tá congelado, mas eu vou pôr assim mesmo. Aí eu tampo a panela e vai descongelando. Coloca um pouquinho de água, né? Aí vai descongelando aí sozinho. Gente, o ruim de você ter cachorro em um lugar pequeno é isso. Todo dia você tem que lavar. Todos os dias, porque senão fica com o cheirinho de xixi de cachorro. E aí, né, não dá, né? Não dá de jeito nenhum. Então tem que, ó, todo dia passar pano, com o cheirinho e água sanitária, vai lavar com a vinha sanitária, pra ficar limpinho, pra daqui a pouco o cachorro vim aqui fazer xixi de novo. É assim mesmo, né? Tem jeito? Vou secar meu pé aqui, sentar aqui na privada. Ai, meninas, sentar aqui na privada pra secar o pé. Então, ó, tô toda descabelada, gente. Mas vocês já sabem que aqui é vida real, né? Então, ontem eu lavei o banheiro, ó. O banheiro tá limpinho, cheirosinho. Só que eu não gravei, né? Não gravei fazendo nada aqui em casa ontem. Porque o meu celular não estava gravando nada, gente. Nada, nada. Hoje ele tá gravando porque eu mexi nele muito. A manhã inteira eu fiquei tentando apagar coisas, sabe? Reiniciar. Tentando fazer as coisas pra poder ver se ele gravava. Agora ele tá gravando bem, né? Espero que continue assim até por um bom tempo. Até pelo menos a gente comprar um CPU, né? Que meu marido vai comprar um CPU pro computador. Aí eu vou passar a editar os vídeos no computador com o Filmora que eu tinha lá, na verdade. Aí o cara, ele levou esse computador pra arrumar, o cara acabou desinstalando. Mas isso aí é facinho de instalar, né? Aí eu vou colocar o Filmora, vou colocar o negócio que eu tinha de editar fotos, fazer capa. Porque eu acho que como ele, além dele gravar, ele ainda, eu tenho um aplicativo que eu paguei. Eu pago esse aplicativo, né? Eu paguei, na verdade. Esse aplicativo eu comprei pra ele não ter aquela marca d'água. E ele, você pode editar o tanto de vídeo que você quiser. Mas eu acho que isso deixa a memória dele muito cheia, né? Porque ele não é um celular ruim, gente. Porque eu tô com ele já vai fazer cinco anos. E ele foi o celular que me deu os oito mil inscritos que eu tenho nesse canal. O primeiro vídeo foi com esse celular que eu gravei, né? Desde 2016 eu tô gravando com ele quase sempre. Então, chega uma hora que o celular tem que dar um pit, né? Também não é pra sempre. Eu quero comprar um celular novo, mas... Vocês sabem, né, gente? Eu tô numa fase de construir, né? Todo dinheirinho que a gente pega, a gente investe na nossa casa. Pra no final de 2020 a gente ter o sonho de mudar pra lá. Então, não dá pra comprar celular agora. Eu tenho que continuar com esse. Por isso mesmo que vai ser até mais fácil quando o meu marido comprar o CPU, né? Que eu não vou deixar ele com muita carga, assim. Eu vou ter o editor de vídeo aqui. Eu não vou apagar. Mas eu vou editar, começar a editar lá no computador pra ele não ficar assim com a memória tão cheia. Tá bom, meninas? Ó, espero muito que vocês gostem desses vídeos todo doido, gente. Me desculpe se os vídeos não saírem, né? Do jeito que às vezes algumas pessoas esperam. A gente não é nenhum youtuber profissional que tem todos aqueles aparelhos. Tem máquinas, tem câmeras, tem computadores de alta geração. A gente não é, gente. A gente é dono de casa, dona de casa. Simples, né? Comum. Grava pelo celular. Faz tudo pelo celular. Mas espero que vocês gostem, tá bom? Deixa um like pra mim. Se inscreve e comenta, tá bom, gente? Eu volto amanhã. Me espera até amanhã. Você vai piscar assim, ó. O olho. E amanhã eu tô de volta aqui com mais algumas coisas. Talvez pra alguns não interessantes. Pra outros interessantes. Os que gostam de mim, ó. Um grande beijo. Espero vocês amanhã, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.